Salve salve rapaziada Aqui em Nivic mais uma vez Caio powerpoint E vamo que vamo Vem comigo M4 Ih ta vindo kandanga aqui vai morrer Ih fui pro lobby Me amarro em mandar pro lobby É uma satisfação imensa Mandar esses caras pro lobby Quando ele me derruba ele me manda pro lobby Então Me amarro em mandar pro lobby Me amarro, me amarrei Me amarrei Ó quebrando ali do outro lado Eita Já vai como? Já vai pro lobby né? Deixa eu só Rodar uma adrenalina aqui pra vocês verem O que eu vou fazer com vocês Vai pro lobby agora fi Tem ideia? Não tem ideia Não tem Pangou ai Ficou panguado Eita Nem viu da onde veio Olha as viura Esse ai Deve ter ficado muito brabo Esse ai deve ter ficado muito brabo É isso ai rapaziada Já foi ó Três quilos já ó Pega esse capa 3 aqui É isso ai Merece like ou não merece? Ah Tô escandango aqui ó Já sabe né? Que vai né? Vou partir pra ai Xambu xambu Escondido ali mano Sorte que eu não caí mano Sorte Mas Não me derrubou Vai morrer Já sabe né? Não me derrubou Já sabe Não me mudou Esporobis Já sabe Sai fora dali Já vai ficar de cara crachá Se o cara crachá Não vai ter mais Só porque fez essa ousadia Ó Tá calhar ai lá Eles tão tudo lá em cima Pegou Tá certo Ó o boneco lá Parei pra não correr Teu erro Foi me dar tiro e não me derrubar Ai já sabe como é que é né rapaziada Ai já sabe como é que é né rapaziada Já vai como? Vai ali caixão Pô Eu não vou nem ruxar aqui Os caras já levantou já Os botes se matando lá Hihihi Que maluco ali? Eita Ficou de bigode Vai pro lado Vai pro lado Vixe merda Pegou não Mas eu vou pegar você Pô Vai ficar assim não Vai mesmo Tirar sangue meu Não vai Não vai ficar assim Caboclo tá lá em cima Mas caboclo já já vai pra mata Acho que nem tá mais ali Acho que nem tá mais ali Olha ele lá correndo lá Correndo igual maluco Corre não olha ele Falhei Já foi pro lobby Lobby máximo Como diz o O RJ Lobby máximo Foi pro lobby sem massagem É bot essa porra? Deixa eu ver Ah é bot Vou matar né O bot também foi pro lobby Já foi nessa leva já Não tem ideia Não tem ideia Não tem ideia A ideia que eu dou é Lobby Hihihi Lobby 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 Lobylation Lobylation Seis kills Olha aí Dá pra fazer umas quinze kills Aqui Vinte e oito Vivo Tem um maluco lá em baixo Tá de beirinho Eu gosto quando eles dão tiro assim Que me chama Porra eu fico Fico maluco Eles vão Lobby Me deu tiro Me derrubar Esses não gostaram Ah é lobby É lobby É lobby É lobby Maluco desil patriarca Ele tá tudo mocado aqui aqui embaixo Olha ele lá Palmeão no que aí, filho? Bote, essa porra é bote Não é bote não, é bote Ele tava se vendo alguém, mano Ele tava palmeão no alguém, agora cadê os caras? Escondiu! Que isso, mano Esse fuder, mano